Boa noite a todos. Em nome da mesa diretora da noite, da Denise, senhorides Porangaba, nós saudamos a todos. E trazemos esse tema, abnegação e devoltamento, para discutirmos nesse breve espaço de tempo, a fim de uma proposta bem simples, nós encontrarmos um ponto de intercessão, onde, porventura, nós ainda carecemos de encher nossos corações de um ideal, um ideal profícuo, que possa nos levar também a estações diferentes da que nós antes andávamos. Abnegação e devoltamento, nessa ordem, não funciona. Funciona devoltamento e abnegação. A gente colocou a abnegação e o devoltamento só para ficar mais bonitinho. Mas, o devoltamento vem sempre primeiro. Porque primeiro nós nos dedicamos a algo. Ao ponto de, nos dedicando, a gente construir um ideal. E construindo um ideal, aí vem a renúncia, a abnegação. Você renunciar a coisas que você não precisa mais. Então, partindo desse princípio, na vida, em todos os âmbitos em que nós, porventura, estagiarmos, nós vamos precisar idealizar algo que nos eleve espiritualmente falando. E, neste ponto, a gente para e observa que não foi diferente. Nas várias épocas de evolução da consciência humana, onde nós percebemos, em Moisés, por exemplo, quando ele ali tentara libertar os hebreus, e conseguira, quase todos que estavam com ele, do seu pensamento ficcionante às coisas puramente da matéria. E, primeiramente, ele mostrou que era necessário a gente se dedicar a alguma coisa. Você precisa se dedicar a algo, e depois você vai renunciar ao seu bezerro de ouro particular. Porque todos nós temos. Se você ainda não acredita nisso, como uma senhora chegou para mim e disse, como é que eu sei o gênero da minha prova ou da minha expiação? Aí eu olhei para ela, e isso foi, só estávamos nós dois, saindo do centro espírita, a casa já estava fechada, e eu não tinha visto essa senhora antes. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, e ela estava na minha frente. Aí, como um bom espírita, eu me arrepiei dos pés à cabeça, mas não dei mostras disso. E eu disse, e a senhora me argüe, assim, dessa maneira? Ela disse, sim, eu estava vendo sua palestra ali, e todo mundo fechou aqui, e a gente ficou nessa saída. Como é que eu sei o gênero da minha prova ou da minha expiação? Você podia dizer isso aí? Ele disse, olha, eu vou seguir André Luiz, que ele recomenda que nós sondemos nossos pensamentos. todos os dias de nossas vidas, porque lá está a gênese dos nossos processos individuais. O que é que você alimenta diariamente? O que é que você passa o dia inteiro pensando? Ah, eu só penso em processo, se eu for da justiça. Ah, eu só penso no corpo humano, no sentido da anatomia, se eu for médico. Ah, eu só penso na engenharia, se eu for dessa dedicada profissão de engenheiro, de qualquer ordem que seja a engenharia. Só penso nisso, naquilo. Então, está a gênese do seu processo reencarnatório. Um aspecto. Os outros você tem que encontrar, sondando também seus pensamentos, gestos e ações. Para que daí, você possa reconstruir sua vida, se você acha que destruiu alguma coisa ou deixou de fazer. Porque todo esse processo é um processo lento, mas tem que ser gradual, porque senão não vai valer a pena nós estarmos reencarnados. Qual o sentido da nossa existência? A gente já parou para pensar? Existe um filósofo norte-americano chamado Markenthalen, que ele disse bem assim, Os dois dias mais importantes da minha vida são o dia que eu nasci e o dia que eu descobri o porquê de ter nascido. Ele, aparentemente, forjou essa frase, seja intuída ou não, mas uma frase transcendente. porque vamos trazer para o fórum íntimo, agora na visão mais espírita, o dia que nós reencarnamos é um dia sumamente importante, é um retorno, é uma oportunidade de você aqui retomar a sua charrua. E o dia que você descobre o motivo da sua reencarnação, olha como isso é maravilhoso. Podem ser seus filhos, sua família, seu ambiente de trabalho, sua atividade religiosa, pode ser seja qual seja, mas nós temos que encontrar, dure o tempo que durar. Essa busca tem que ser incessante. Para que a vida valha a pena? Para que a gente não desista, não negue a realidade que nos visita? Muitas vezes a gente se entrega à melancolia pela falta do ideal, porque nós não o construímos. Aí vem a doutrina espírita nos presentear com a grande oportunidade de amenizar a melancolia, porque nos mostra de forma consoladora já nesse aspecto de consolador prometido, afeição, doutrinariamente falando de consolador prometido, de que as dores elas não são perenes. Elas são intermitentes. Então a melancolia ela começa a enfraquecer, porque você percebe que tudo passa. E que nós não temos só uma existência corpórea. Olha como a doutrina espírita ela tem esse poder conosco. De nos libertar dessas prisões sem grades dos nossos desequilíbrios, dos emocionais que a gente se entrega invariavelmente. A gente está bem. De repente vem uma notícia ruim. A gente fica cabisbaixo, triste. É normal. Mas diz Sêneca, um filósofo da antiguidade, que o sofrimento, o homem sofre mais, na verdade, sofre mais por sofrer antecipadamente. é uma visão fatalista, porque diz ele que todo mundo sofre. Mas Leão Deni também nos diz que todo ser que vive na Terra, no planeta Terra, sofre. É um mundo de provas e expiações? ou vocês não perceberam? O brasileiro que não perde frase, abre-se um precedente, é a sociedade, é a nação mais anarquista da web. É o brasileiro. Vocês sabiam que somos nós? Somos nós. Levamos tudo na brincadeira, na internet. A gente está triste, aí aparece um lá dizendo fique triste, não. Aí depois ele aparece, não, fique triste, não. A gente termina rindo. Temos ótimos comediantes. Fechando o precedente, nós, brasileiro não perde frase, jamais, vivendo num mundo de provas e expiações, passando por dores, provas, testemunhas de todas as ordens, quando tudo está ótimo num dia, maravilhoso esse dia, tudo fluindo, a gente olha e diz, olha, hoje o dia está tão bom, eu acho que alguma coisa de ruim vai me acontecer, não é possível. Porque é normal, é um mundo de provas e expiações. A gente não consegue manter um pensamento no bem continuamente. Como disse Saibaba, já falecido, a Divaldo Franco, quando presenteou com um relógio dourado e Divaldo Franco perguntou a singularidade do presente e Saibaba, lá na Índia, em Nova Delhi, disse-lhe que o relógio só funcionaria até o dia que ele produzisse um pensamento negativo. E aí tinha uma senhora na plateia e disse, e aí, Divaldo, cadê o relógio? Não está funcionando, ele disse, não chegou nem no aeroporto de Nova Delhi. Então, é perfeitamente normal nós produzirmos num mundo de provas e expiações, onde o mal é abundante, onde o mal predomina, pensamentos negativos, por quê? é o oceano do psiquismo, ainda do homem da Terra. Mas nós não podemos fazer disso. Uma regra. Temos que buscar nos esforçar para reconstruir nossos pensamentos e ideais, a fim de que, ao primeiro indício de negação da nossa vida, a gente costure uma nova ferramenta que possa sim nos mostrar uma nova rota que nos liberte daquele pensamento negativo. E muitas vezes pode estar num olhar de uma criança, no sorriso daquele idoso ou idosa que nós aqui demos um abraço e ele estava porventura solitário esperando que alguém o fizesse. Pode estar num momento maravilhoso e singular quando nós estamos na nossa casa espírita, para nós espíritas, e trabalhando na seara do Cristo aqui, na instituição, a gente sente aquele revigoramento pode estar em qualquer momento e assim a gente consegue perceber que tudo passa. Nada dura para sempre. A não ser as coisas alimentadas pelo amor, como disse Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Só o amor persiste ao tempo. Então o que é que nós estamos fazendo? Vamos buscar arregaçar as mangas, construir um novo ideal, encontrar o sentido da nossa existência, fazer valer cada minuto, cada segundo, porque o tempo está voando e nós não sabemos o dia que nós vamos voltar. Sabemos, não sabemos. Voltar ao mundo espiritual e muito menos voltar aqui ao planeta Terra. O benfeitor Emmanuel nos diz que costumamos ficar no mundo espiritual cerca de três ou quatro gerações, levando-se em conta a expectativa de vida do planeta Terra que gira em torno de 70 a 80 anos. A gente vai ficar lá em torno de 210 a 280 anos. É muito tempo lá e pouco tempo aqui. Então vamos fazer. Vamos aproveitar cada instante não mais perder tempo com o passatempo. A não ser que seja o biscoito. O biscoito do passatempo é uma delícia. mas afora isso e perder tempo por quê? A gente não sabe o dia que chegue ou a que chegue o dia. Na verdade, a gente não sabe de nada. Sócrates, perfeito. O que a gente sabe é uma fração da verdade. Estávamos estudando a verdade sobre a verdade, partículas dela recentemente na segunda-feira no livro A Gênese. A quem saúdo a todos que participam do estudo e que deram a oportunidade de nós estudarmos o livro. Nós estamos numa nova era essa era chamada de era da espiritualidade. A divina de Jesus naquele tempo quando ele proferiu a palavra espírito nós assim como a palavra amor ficamos ébrios de esperanças por entender o que significava aquilo e o porvir. Como estávamos ainda no limiar das descobertas ele enviou mais tarde esse consolador que hoje nós temos a oportunidade de sentir a sua consolação. Chamada doutrina dos espíritos através dessa pleia de espíritos juntamente com Allan Kardec então nós somos contemporâneos de uma ideia nova onde o evangelho é exemplo esse doutrinariamente espírita desperta no espaço no tempo em nossos corações a ideia de amar racionalmente. somos hoje esses espíritos que sabemos que somos ainda espíritos que temos o mal em nós por não sabermos utilizar o bem que jaz em nossa intimidade. Somos esses espíritos que ouvimos das parábolas do Senhor dicas precisas de como nós agirmos e hoje a doutrina dos espíritos vem nos ensinar como nós colocarmos em prática cada um desses ensinamentos a maneira daquela que está lá no Evangelho de João no capítulo 9 versículo 61 e 62 quando ele diz aquele jovem que queria segui-lo a exemplo de todos nós que queremos seguir o Senhor mas temos muitos outros haveres materiais e disse Senhor permite que eu te siga observemos a questão do ideal e ele disse ao jovem segue-me e o jovem disse Senhor mas permite que antes eu vá ao meu lar depois de tudo que eu tenho abre-se um precedente eu acredito que esse jovem devia ter herdado alguma coisa e queria guardar lá caso não desse certo seguir Jesus ele tinha como se fosse uma botija lá sabe que botija é um negócio bom né e quando não desse certo ele voltava e tinha tudo pronto para ele retomar sua vida material mas quando ele disse permite que eu vá antes depois de tudo que eu tenho no meu lar aí Jesus deixou uma sentença das mais importantes para a nossa evolução moral ele disse digo-vos em verdade que todo aquele que tendo posto a mão na charrua olhar para trás não é digno do reino dos céus e a gente se pergunta naquela época o que quis dizer Jesus com isso charrua e a gente ouve tanto por aí no espiritismo charrua evangélica a charrua era um arado que a maneira do feudalismo era puxado por animais mas ele esse arado não funcionaria jamais se não tivesse uma pessoa um homem ou sua mulher com força suficiente para mantê-lo linear abrindo suco no solo e quando Jesus sabiamente disse isso digo-vos em verdade que todo aquele que tendo posto a mão na charrua olhar para trás não é digno do reino dos céus afora a simbologia mostrou-nos que uma vez você pegando no arado se você perder a atenção não vai sair certo o seu virar de solo o seu virar de página a novidade em sua vida a retomada do seu progresso porque aquele que vai seguindo com o arado se ele não mantiver ali a linealidade do processo sai todo sinuoso e não funcionará e nessa simbologia mostrou-nos que nós a partir do momento que descobrimos a verdade por que a gente voltar às falsas verdades se você sabe hoje o que é certo e o que é errado por que você se permitir ainda o errado aí chegou uma outra senhora essa estava no meio do povo e disse meu filho eu queria fazer uma pergunta só vem essas coisas para a gente é como grupo de estudo é ótimo cada pergunta e essa senhora chegou e disse meu filho por que eu erro tanto aí eu olhei para trás e disse é comigo como é que eu vou saber eu nem conheço como é seu nome eu queria saber disso por que eu erro tanto eu disse eu não sei sabe o que é deixa eu lhe contar minha história rapidinho vamos sentar aqui eu sentei com ela na saída do centro espírita também e ela disse olha eu estou aqui na casa espírita há um ano eu disse que bom pois é e eu toda vez que vou no diálogo fraterno a moça diz para mim de novo mais oito semanas é oito semanas que não acaba nunca já tem um ano que eu faço tratamento aqui e não se acaba nunca aí por isso que eu lhe pergunto por que eu erro tanto porque ela nunca me dá o alvará eu disse pois é vamos lá a senhora acha que já viveu quantas vidas aí ela disse olha se for pela doutrina espírita aí eu acho que eu já vivi muitas eu disse muito bem então a senhora acha que já acertou em quantas dessas vidas aí ela parou com a sua cabeça olhou para cima olhou para baixo olhou para mim e disse olha meu filho se for nessa sua conversa aí eu acho que vou passar o resto da minha vida fazendo tratamento porque eu sei que eu não fui boa peça pois então se a senhora fez uma simples análise e percebe que precisa de um tratamento para se refazer moralmente então está respondido se a senhora errar muito como eu erro como todos erramos é porque é simples nós somos viciados em errar imaginem vocês imaginemos nós passamos vidas e vidas cometendo diversos crimes independente da tipificação pequenos, médios ou grandes até o crime de espoliar de criticar de qualquer que seja o crime moral nós passamos vidas e vidas fazendo isso aí nós achamos que uma existência só será suficiente para nós vencermos esse vício inveterado de cometer desatinos não será uma existência só eu tenho três filhos e o filho do meio minha mãe já disse que é por chamar ele de abençoado e não danado e eu estou treinando mas ele sempre me testa e certa feita eu estava com ele na sala eu dei uma saidinha passei uns minutos fora quando voltei ele estava mexendo numa tomada e aí eu o repreendi disse olha não faz isso vai tomar um choque aí ele disse tá bom papai não mexa mais não e aí eu saí era daquelas tomadas ainda que não como essas de três picos e aí eu não sei onde ele arrumou quando eu voltei ele tinha aberto a tampa da tomada e já tinha uns fios de fora eu disse ô danado não faça isso que eu já falei você vai tomar um choque vai morrer vai desencarnar vai bater as botas aí ele chegou e disse é papai mas o senhor falou mas eu pensei que eu podia ainda dar uma olhadinha não pode não mexa mais nisso senão vai ficar de castigo aí eu saí depois de um tempinho eu saí eu botei de volta e saí passaram-se alguns minutos eu disse eu vou demorar um tempinho que eu tava um silêncio lá e dizem que quando tem silêncio criança tá fazendo alguma traquinagem e aí quando eu voltei ele já tinha tirado novamente a tomada tava puxando o fio tava fazendo isso e aquilo aí eu disse olha pois muito bem você agora vai ficar sem brincar disso daquilo, daquilo ou outro você não tá me obedecendo e aí por aí vai o que nós pais e mães fazemos e aí eu lembrei da questão 115 do livro dos espíritos depois desse processozinho ali quando Allan Kardec pergunta aos espíritos Deus criou uns espíritos bons e outros maus inclusive já debatemos isso lá no Conversa Fraterna com o Leandro Soares e nosso amigo Márcio Eduardo e nessa pergunta Deus criou uns espíritos bons e outros maus não resposta dos espíritos Deus os criou simples e ignorantes ou seja sem conhecimento e aí eu percebi que naquele exato momento quando eu dei a primeira chance ele deixou de ser ignorante ele passou a ter conhecimento e responsabilidade mesmo ainda com seus 5 anos na época que ele já vai fazer 8 e aí eu dei mais 2 chances mas aí eu percebo que Deus eu longe de Deus obviamente Deus nos dá eu dei 3 Deus nos dá infinitas reencarnações porque quantas e quantas vezes nós reincidimos nos velhos erros quantas e Deus diz não, vá próxima reencarnação para esse menino, vá ele não está acertando mais uma e que ele vá para o Nordeste vá para Maceió enfim nós sempre teremos chances mas na primeira já deixamos de ser ignorantes no primeiro escorregão a gente passou a ter conhecimento e responsabilidade e a proporção que nós vamos evoluindo no conhecimento vamos obtendo mais responsabilidades e essas responsabilidades vão ser cobradas mais cedo ou mais tarde então nós não nos podemos hoje não podemos mais hoje dizer quando voltarmos ao mundo espiritual ah, eu não sabia não tem mais como escapar você hoje construiu um ideal de vida e esse ideal de vida ele tem que ser primazia em seu processo reencarnatório agora só você sabe qual é o seu ideal de vida eu estava às portas de uma instituição prisional certa feita eu trabalho na segurança pública e aí um rapaz eu estava conversando com um amigo e um rapaz tinha saído da prisão e passado alguns dias fora que é bem normal isso e depois voltou cometeu o delito e voltou e aí um colega disse bem assim eita rapaz a casa caiu de novo tem mais de 15 dias que você saiu um pouco mais está preso de novo ele disse é, fazer o que? eu me lembrei de Emmanuel Emmanuel quando Chico Xavier perguntou a ele Emmanuel quem é um criminoso? somos todos nós que somos descobertos todos nós temos pequenos crimes morais amorais qualquer ordem que seja mas todos nós vamos reincidir em algum momento e é aí que mora a responsabilidade de não censurar nós podemos até repudiar o mal praticado agora temos que ter muito cuidado com a censura porque nós constantemente estamos reincidindo nas velhas práticas e nossas casas ficticiamente nossas casas caem a casa caiu errei de novo fui pego e fui preso novamente por minha consciência nós precisamos observar mais nossos atos a fim de poder termos um escopo de quem queremos ser porque certa feita porque certa feita do Buda fora questionado por um de seus discípulos e perguntou mestre como eu posso saber quem eu fui ontem isso todo mundo pode fazer só não faça agora para não perder a atenção no que eu estou falando e aí o mestre que é mestre o mestre responde muita coisa em poucas linhas disse se quer de saber quem foste ontem verifica as tuas inclinações hoje o é o é por minha conta e aí o discípulo parou tomou uma uma xícara de chá e perguntou novamente mestre e como eu posso saber quem eu serei amanhã aí eu acho que ele pensou agora eu peguei o mestre o mestre respondeu a mesma coisa só fez inverter se quer de saber quem serás amanhã vê a luz que sai de ti hoje então quer dizer que se eu quero saber quem eu fui ontem eu só basta observar minhas inclinações eu sou propenso a fazer o que? o que é que eu penso o dia todo em fazer? lembram daquela história de analisar nossos pensamentos como recomenda André Luiz e se eu quero saber se eu vou ser alguma coisa boa amanhã eu tenho que ver se já sai algo de bom de mim hoje porque se eu identificar é por ali que eu tenho que caminhar ah eu vi que eu tenho o dom de ajudar as pessoas pronto, caminha esse caminho porque a felicidade não é desse mundo disse Jesus e se a felicidade não é desse mundo dizendo mestre ela só pode ser de onde? do mundo espiritual e no estudo a gente até falou aqui isso é uma nota recente sobre o estudo e no estudo certa feita quando estávamos estudando sobre a felicidade chegou um colega que é bom como falamos o estudo é bom por isso chegou um colega lá atrás e disse ah então quer dizer que eu preciso desencarnar para ser feliz já que a felicidade não é desse mundo de forma alguma você para ser feliz não precisa de modo algum ter que desencarnar só precisa fazer o seguinte viver o espírito na matéria como é que a gente pode viver o espírito na matéria? como? é simples Divaldo Franco ao chegar na Ana Maria Braga alguns anos atrás quando adentrou o estúdio ela pegou no braço dele olhou para ele e disse nossa Divaldo como você está bonito essa pele rosada parece duas peras como é que você consegue manter esse ar tão jovial? ele disse ah Ana aí saiu andando eu descobri os motivos da felicidade e consigo ser feliz ela disse como você consegue ser feliz num mundo como esse Divaldo? ele disse é simples eu pratico o bem eu faço a caridade e de tanto eu fazer isso eu me sinto um homem feliz é viver o espírito na matéria praticar o bem as simples expressões que você vai receber do contato do bem vai te fazer por momentos que sejam uma pessoa feliz mesmo que seja fracionadamente agora é tanto que a gente gosta que a gente continua fazendo a gente gosta de dizer que quando a gente começa a fazer a campanha do quilo aquele trabalho deixa a gente tão cansado fisicamente mas tão energizado espiritualmente que a gente continua refaz as forças e continua e continua e continua porque é aquele serviço de coletar pra dar da alguém que precisa mais do que você ter o ideal a maneira daquele homem que trabalhava no centro espírita Luiz Gonzaga com Chico Xavier que contou a ele que quando estava fazendo a campanha do quilo ao solicitar o alimento um homem dentro da casa abriu a janela e deu-lhe uma cusparada na cara e ele de inopino disse somente isso essa é pra mim e o que você tem pra aquele que precisa mais do que eu diz que o homem ao olhá-lo encheu os olhos de lágrima fechou a janela e foi buscar um alimento essa história verídica porque o servidor do Cristo em qualquer ordem que seja em qualquer lugar também que esteja ele jamais vai se preocupar consigo mesmo porque ele tem isso como ideal ele renunciou a si mesmo naquele dia naquele instante naquela vida pra servir pelo Cristo quantos e quantos momentos nós tivemos assim em nossas vidas de fazermos algo bom e sentirmos aquela paz em nossa intimidade sem saber de onde ela vem mas que a paz do Espírito de tanta gente gostar a gente continua a fazer porque foi sincera e quanto tempo vai durar pra eu acordar desse sono existencial que muitas vezes eu me entrego quantos e quantos chamamentos nós recebemos em nossas acanhadas vidas percebendo hoje minhas irmãs e irmãos a situação de calamidade que existe num determinado bairro da nossa cidade chamado Pinheiro que agora se alastrou por outros bairros a gente percebe a dor coletiva que existe em várias famílias que estão afetadas e nós muitas vezes sem saber o que fazer a gente só observa quando nós podemos fazer uma simples ação todos os dias se possível orar por todos eles porque é uma dor de não saber o que vem adiante muitos abandonaram suas instalações suas casas mas não perderam o ideal de viver então nós sempre teremos neste país nesta existência uma oportunidade de ajudar de qualquer forma que seja um espírito ao chegar no mundo espiritual observando após passar pelo seu reajuste energético buscou a espiritualidade maior a solicitar para não reencarnar mais no Brasil e aí quando ele estava na fila porque lá tem uma fila enorme não sei se vocês estão sabendo e grande mesmo de gente querendo vir para cá e aí esse espírito ao encontrar com outros que lá estavam questionou vocês encarnaram onde antes aí um foi dizendo o outro foi dizendo ele disse ah eu encarnei no Brasil e não quero mais não só passei dor tanto oscilação financeira não quero mais nunca voltar para o Brasil e aí chegou um próximo a ele e disse você não quer ir mais para o Brasil ele disse não e você vem de onde ele disse eu estava encarnado na Suíça ele disse ah na Suíça que legal será que você não arrumava uma vaga para mim lá não e ele disse pode ser que você me dá em troca ele disse não você vai para o Brasil eu vou para a Suíça ele disse posso ir para o Brasil ele disse pode tranquilamente aí ele disse ah então a curiosidade por que você quer ir para a Suíça ele disse eu quero ir para a Suíça porque lá eu não vou sofrer nada do que eu sofri no Brasil o governo banca quase tudo então não preciso mais nada mas sem uma vida supimpa sem dor ele disse ah é está certo então está feito o negócio eu vou para o Brasil você vai para a Suíça eu vou passar essa proposta aí para a espiritualidade que coordena essa situação aí aí ele disse ótimo aí saíram andando mas um pouquinho adiante ele chegou e disse ah vem cá eu tenho uma curiosidade por que você quer ir para o Brasil hein eu não falei para você aqui que eu só passei dor lá miséria um sofrimento danado tanta oscilação tanta dificuldade e você ainda quer ir para o Brasil tu gosta de sofrer é ele disse olha meu irmão é simples eu quero ir para o Brasil porque na Suíça eu não aprendi nada passei esse tempo todo lá de braço cruzado como você aí quer ficar enquanto que no Brasil tem um celeiro de serviço a eu desenvolver o meu espírito porque tem muita gente que precisa como eu também posso precisar e nas trocas das relações humanas nós vamos crescer espiritualmente moralmente seguindo os preceitos daquele homem chamado Jesus naquela nação por mais oscilações que eu vá enfrentar é com essa perspectiva que eu vou evoluir então vá para a Suíça eu vou para o Brasil ele parou pensou ficou meio triste disse vem cá vem cá vem cá brasileiro né brasileiro quando vê que está perdendo o negócio ele disse olha vamos fazer o seguinte vamos desfazer esse negócio você me convenceu eu vou ficar no Brasil mesmo porque eu acho que eu depois vou me arrepender ele disse pois muito bem pode ficar com sua nação brasileira aí os dois saíram um pouquinho e ele voltou ele disse vem cá de novo eu não me apresentei eu sou fulano de tal e você quem é ele disse ah me desculpe eu sou seu mentor espiritual eu não me apresentei me perdoe a espiritualidade não nos força nada não impõe ideal ela nos convence sem muitas vezes nem abrir a boca espiritualmente falando nos mostrando diretrizes muitas vezes pelas privações que nós chamamos de sofrimento mas que não passam de outros tantos treinamentos e é aqui muitas vezes onde a gente reclama tanto que é o nosso terreno de prova ou expiação que mora a chance de nós criarmos o nosso ideal abnegando renunciando aquilo que tivermos que renunciar renunciando ao orgulho e nós vamos conseguir frená-lo quando nós também percebermos que ele é um afluente um dos afluentes do nosso egoísmo essa grande bacia hidrográfica que existe dentro de cada um de nós é aí que nós vamos perceber que para vencer o egoísmo a gente tem que represar aquilo que alimenta o nosso egoísmo e o orgulho é o seu principal afluente porque muitas vezes a gente está tão bem e aí vem uma pessoa e nos diz aqueles negócios aqueles impropérios e a gente revida na mesma moeda não dá nem tempo de respirar e aí nos diz Emmanuel que nós somos hoje o somatório das cinco últimas reencarnações quando se fala em psiquismo quando diz Leão Deni que em cada existência nós modelamos uma personalidade e essas personalidades são chamadas de personalidades atuantes mas que todas elas se somando constroem a personalidade profunda está lá no livro o problema do ser do destino da dor e é nessa perspectiva também que a gente percebe que ao identificar como lembrou Buda o seu discípulo essa aresta que apresentou-se em alguma situação corriqueira da nossa existência porque diz outro filósofo que nós realmente nos mostramos quem somos nas horas mais difíceis e aí que você se descobrindo você vai e contém o homem velho mas antes de nós nos autodescobrirmos nossas mães já sabem quem somos é a máquina perfeita de raio-x que Deus mandou para nós e a gente muitas vezes nem aproveita quando ela diz meu filho você é assim ou minha filha e a gente diz nada mãe só está errada só assim não sabe de nada inocente e nós somos assim a mãe sabe tudo aí só depois com as palmadas da vida é que a gente vai e diz eita minha mãe estava certa até os pais também pegam a carona nas mães vão treinando e hoje tem que treinar mesmo as mulheres estão anos luz nas frente dos homens vocês podem perceber que quando Jesus falava os homens lá ficavam tudo é o que mestre não entendi nada e as mulheres tudo caladinha seguindo o senhor tudo podem ver nos romances de Emmanuel e tudo ó evoluindo e os homens coitados é por isso que chegaram para Chico Xavier e perguntaram Chico por que as igrejas estão abarrotadas de mulheres o Chico disse oh ai minha filha pelo mesmo motivo que os presídios estão abarrotados de homens então está aí porque o homem está agora querendo despertar para a sensibilidade pelas agruras da vida mas as mulheres ganharam tempo e espaço e graças a Deus então nós meus irmãos e irmãs dentro desse simples aspecto de observação sobre nosso cotidiano precisamos urgentemente não porque eu estou falando mas porque a doutrina espírita nos conclama essa autodescoberta renúncia das falsas verdades como lembra Kardec para que assim a gente idealizando algo bom a gente encontre esse sentido que norteia nossa existência seja já na na maturidade seja antes na adolescência seja qual seja a época nós precisamos buscar essa rota imprescindível ao nosso progresso porque vai amenizar mais cedo ou mais tarde aquilo que ninguém gosta de passar a não ser um rapaz quando eu estava fazendo uma palestra lá em Paulista ninguém gosta de repetir de ano mas quando eu falei isso um senhor que estava lá no fundo disse meu filho gosta repetiu cinco vezes o coitado procurou um buraco para se enterrar não achou e ficou eu não me tira dele mas ninguém gosta de repetir de ano ninguém gosta de recapitular lições então se a gente não quer mais passar por isso quer viver novos momentos a hora é agora de pôr em prática aquilo que já aprendeu e a responsabilidade e a confiança que nos foi depositada a gente tem que fazer valer a pena para depois a gente não ficar aí lamentando o tempo jogado fora o tempo perdido de tantas e tantas oportunidades que recebemos todas elas só servem para uma coisa no geral a limpeza íntima de cada um porque esse é o processo que nos leva à descoberta e à construção do reino de Deus em cada um de nós esse reino maravilhoso que Jesus aí mostra que não é um reino circunscrito mas é um estado de consciência é quietude íntima é paz de espírito quando você passa por determinada situação que você não mais reclama você construiu ou botou um tijolinho daquele reino de Deus em si que diz também de Valdo Franco que se você não consegue parar de reclamar faça como ele diminua faça uma cota de reclamação e vá diminuindo se você reclama mais de 200 vezes por dia você bota 100 vou marcando aqui com pauzinho 100 depois você vai diminuindo até você conseguir reclamar o mínimo possível ele disse que ninguém vai conseguir deixar de reclamar nessa vida mas tem que treinar diminuir porque nós nunca estamos satisfeitos a verdade é essa Schopenhauer ele diz que o homem passa praticamente a sua vida inteira vivendo a sua insaciedade ao adquirir algo rapidamente ele não mais tem necessidade daquilo ele vai a carta de outra coisa material e vai a carta de outra e faz da sua vida uma fonte inesgotável de sofrimento voluntário porque ele se torna insaciável quando a gente pode muito bem se satisfazer com o que tem que a gente recebeu tudo na medida certa o intelecto as oportunidades de empreender o intelecto e melhorá-lo as condições familiares respeitando a cronologia espaço-tempo das reencarnações os rodízios reencarnatórios das famílias espirituais que se tornarão também famílias espirituais para outros agregados tudo isso é um processo complexo que faz com que nós estejamos aqui hoje reencarnados e a gente muitas vezes desperdiça nossa existência com coisas fúteis inúteis com buscas quimeras fantasiosas quando não temos mais tempo para isso que a gente já aprendeu que tem que utilizar cada minuto da sua vida com sabedoria então o que estamos esperando são tantas chances a chance de não discutir diante de uma contenda de perceber que há ali uma força contrária a paz há tantas chances de você hoje ser algo melhor então só depende de nós a vida é muito simples de ser vivida complicá-la é qualidade do ser humano a gente tem tudo na mão a gente tem nossa vida na mão mas como disse um colega em outro grupo de estudo é mas a gente muitas vezes não faz por merecer sofrer não ele disse por que você fala isso aí ele disse porque eu sei que eu tenho que passar certas coisas mas isso é um questionamento comum do espírita mas dizendo ele e aquelas dores que eu não provoquei mas que eu estou sofrendo porque seja a economia do país me deixou aí sem condições seja as calamidades públicas seja os alagamentos em si seja aquilo seja aquilo lá eu não fiz por merecer certas privações mas no entanto eu estou no meio de uma tragédia muitas vezes e eu não provoquei e aí onde é que mora a resposta disso ah os espíritos nos advertem dentre várias coisas sobre uma lei causa e efeito quando você vai reencarnar o eu nós não vamos fugir a essa lei jamais e a causa e efeito ou causalidade que é nada mais nada menos como disse Max Weber no seu livro economia e sociedade é a retribuição ética do cosmos diante das variadas situações da vida humana causa e efeito é uma lei preconizada pela doutrina espírita para explicar as contingências da vida humana então quando você não sofre o efeito da causa que você provocou você pode sofrer os efeitos coletivos que os espíritos já nos advertiram ah você quer reencarnar no Brasil tudo bem você vai a gente construiu aqui o escopo de com você de um processo reencarnatório que você vai nisso naquilo naquilo outro mas em determinado momento você pode sofrer os revéses coletivos você topa topo aí quando a gente chega aqui fica reclamando ah eu não fiz nada para merecer isso porque eu estou passando por isso porque eu ganhava tanto não estou ganhando mais porque essa previdência agora vai me botar para ficar velhinho me aposentar então são tantos questionamentos e reclamações então vamos seguir Divaldo Franco vamos diminuir a quantidade de reclamações porque a gente está no lucro estamos no lucro hoje a gente sabe pela doutrina espírita o que podemos fazer de melhor para o nosso progresso hoje a gente sabe que nós erramos bastante antes que a gente fazia muita cara feia éramos mal humorados que nós dizíamos muito não aos nossos pais aos nossos parentes que nós criticávamos demais que nós cometíamos assassínios adultérios e por aí vai e hoje a gente sabe que tudo isso me atrasou moralmente e agora eu quero mudar então eu preciso me dedicar a um novo ideal descruzar os braços fazer valer a pena eu estava com uma moleza física ontem e uma colega de trabalho disse isso é virose é o rotavírus é isso e aquilo eu tomei um remédio melhorei um pouquinho quando foi hoje passei o dia bom de noite já vim para cá me deu aquela moleza eu disse olha vou tomar a sopa da mamãe tomei a sopa da mamãe psicologicamente fiquei zero quem sabe os processos energéticos também que nós nos vinculamos uma invigilância do dia porque lembramos um certo momento aqui é já citado aqui em outra hora uma passagem do Cristo quando ele estava a caminhar e uma multidão o seguia e um jovem um senhor lançou-se de joelhos aos seus pés e o conjurava dizendo como diz Mateus lá no seu evangelho capítulo 13 e disse mestre cura meu filho narra Mateus que é lunático ora está no fogo ora está na água essa mensagem também está no evangelho segundo o espiritismo capítulo 19 do poder da fé e aí Jesus diz traz-me aqui esse menino e Jesus vendo o menino narra Mateus ele ameaçou o demônio que saiu do menino e ficou prontamente são e aí vieram os discípulos ter com Jesus Jesus mestre por que nós outros não podemos curar esse menino e Jesus foi e respondeu taxativamente por conta da vossa incredulidade pois digo-vos em verdade que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda dirias a esta montanha transporte daqui para ali ou como diz no nordeste para acolá e nada vos seria impossível e digo-vos mais para espíritos como aqueles só genjum e oração é o x da questão genjum e oração na transliteração do aramaico para o português a gente percebe mas o genjum ganhou uma conotação de vigilância então quando o mestre disse para espíritos como aquele só genjum e oração ele recomenda que para as dificuldades do cotidiano você tem que estar vigilante em oração só que Irineu de Lyon em 325 no concílio de Liceia achou bonita essa frase quando ele mandou queimar os evangelhos que falavam do cristianismo primitivo achando ele que iam sumir da face da terra mas não estava enganado criou os evangelhos canônicos naquele momento e ele estatuiu nessa fala de Jesus que o genjum fosse específico a dias que chamou ele dias sacrossantos e aí a gente passou a perceber ao longo das eras que o genjum tinha que ser um jejum físico em dias específicos mas Jesus disse que tinha que ser todos os dias não é um dia específico então você não precisa jejuar respeitamos as outras ideologias mas você não precisa jejuar só em um dia você precisa jejuar espiritualmente todos os dias de sua vida é vigiar vigília estamos no estado de vigília diz Emmanuel como diz os espíritos no livro dos espíritos e no mundo espiritual estamos no estado de errantes repensativos então é aqui no nosso terreno de trabalho que nós temos todo esse cabedal de informações do espiritismo a nos coroar de oportunidades para fazer da nossa vida uma vida melhor espiritualmente falando é viver o espírito na matéria e assim a gente vai conseguir ter uma condição melhor um bem estar que nós buscávamos antes ah mas eu faço meditação olhando para o sol é tão gostoso muito bem além de você se queimar pouco que deve ser de manhã cedinho você se refaz energeticamente pelos raios solares muito bem mas e o espírito ah mas o espírito eu tento fazer de outra forma eu tento aí fazer minha ginástica laboral não falar mal das pessoas muito bem então está treinando também mas é aquele que diz ah eu vou dar meu passe já fiz meu bem da semana pronto é só isso só isso que você pode fazer quando chegar no mundo espiritual que os espíritos perguntarem a você e aí como foi lá no espiritismo ah eu fui lá dei meu passe toda semana assim mas e aí você como está hoje moralmente falando melhorou eu disse ah eu acho que eu tenho uma melhoradinha aí disse então vamos aqui fazer uma análise da sua plataforma kármica não tem mais prancheta né é tablet hoje em dia lá ninguém sabe mais nem como é que já vai aí vai botar aqui ó todo o seu processo reencarnatório vai ter lá um monte de C e um monte de E vermelho lembra do vermelho e o azul quando a gente não sei se ainda é assim hoje mas os errados vão ser também numerosos e quando a gente perceber vai dar vontade de morrer de novo porque a gente vai ver tanta coisa que a gente se comprometeu que a gente não fez isso eu estou somente replicando o que André Luiz diz porque a gente pelo esquecimento a gente se entrega invariavelmente às seduções materiais a gente esquece dos compromissos que intuitivamente vem sempre ali nos cobrando seja mais paciente vai estudar isso na sua vida para você ajudar aquela coletividade vá fazer isso preserve suas finanças para você ajudar também seus seus descendentes faça isso faça aquilo e a gente não só quer viver hoje e a gente vai esquecendo o ideal maior que é crescer espiritualmente então temos muito o que fazer e em pouco tempo a gente brinca que é em pouco tempo porque a gente não sabe o dia que a gente vai embora o espírita cria subterfúgio para tudo ao descobrir a reencarnação que é postergar uma colega minha disse bem assim olha eu acho que eu vou deixar de fumar na próxima existência eu disse por que menina você não sabe o que isso faz mal ela disse é vou deixar vou ter outras coisas para fazer nessa fumar só na próxima eu disse pois está bom tenha cuidado passaram-se alguns meses quando eu encontrei com ela ela chegou e disse bem assim mas rapaz você me jogou uma praga foi a primeira vez que eu vi que um espírita podia jogar uma praga eu disse foi ela disse eu devia ter me tomado um banho de sal grosso quando você falou aquele negócio eu disse que negócio você lembra do assunto que estava em pauta ali que era o tabagista depois daquela nossa conversa menina no outro dia eu fui parar no hospital com o princípio de edema pulmonar eu disse meu Deus eu não sabia o poder que eu tinha aí eu cheguei e disse olha aquilo ali para você acredito eu foi como um catalisador estava ali em você quando você tocou no assunto de repente acordou em si a necessidade de você se refazer se refazer a saúde porque você já sabia que é ruim e persistia então me tire dessa ela disse não mas foi bom quase que eu bato a biela ainda disse assim quase que eu bato a biela mas foi bom muito bem então passam-se outros processos mas nós espíritas muitas vezes queremos postergar não sabendo nós que nossas promissórias muito embora esteja em desuso o termo nós temos aos montes ainda ter que cumprir nas próximas existências porque essas de hoje nós temos ainda a condição de interpretá-las e pagá-las não na acepção do termo mas no sentido de superar a si mesmo e as próximas que a gente não sabe porque ainda não temos consciência evolutivamente falando para poder viver nessa existência suas provas ou expiações então se a gente não sabe o que a gente ainda tem que viver no futuro vamos procurar responder o que a gente tem que fazer logo hoje e aceitando os convites da doutrina espírita e do evangelho porque Jesus é o timoneiro de todo esse processo a gente tem a certeza a convicção de que tudo é possível porque disse ele tudo é possível aquele que crê ninguém vai impor a vocês ou a minha fé nem a verdade nem a felicidade porque são subjetivas você vai construir a sua no seu momento no seu estação no seu exato instante de despertar para a maturidade espiritual mas o Cristo deixou várias dicas de como encontrar a verdade de como ser feliz como falamos aqui de como você ter fé ter fé é você ter credulidade confiança disciplina vigilância a felicidade do espírito e a verdade é você que constrói pelas observações como recomenda Kardec rotineiras do dia a dia observando o fato e a lógica tem lógica esse fato então eu vou seguir isso isso me faz um homem ou a mulher melhor um ser melhor então esse é o caminho mais tarde eu só vou agradecer a doutrina espírita em nome de Jesus porque muito aprendi e não joguei fora porque ainda dá tempo de nós fazermos um mundo melhor primeiramente o nosso porque o externo é reflexo do interno então avante meus irmãos vamos aproveitar cada momento da nossa vida com o que temos e com o que não temos se a enfermidade nos abater ou nos bater a porta não permitamos que ela nos abata vamos tomar dela aquele treinamento que muitas vezes nos escapou em outras situações quando vimos a enfermidade no nosso semelhante se a privação de qualquer ordem que seja nos tomou pode ser um convite a idealizarmos um processo de desenvolvimento moral novo em nossas vidas agora renunciando ao que não precisamos mais mas se mesmo assim eu ainda for aquele espírito difícil arredio duro eu não quero não quero não quero então tudo bem respeita-se mas ai daquele que diz como disse disseram os espíritos nunca perdoarei ai daquele que diz eu não amo eu não quero amar porque esse um dia vai amar e um dia vai perdoar mas verá aqueles que muito amaram passando por ele e ele ficando ficando porque uma das maiores dores como disse Chico Xavier que acomete aquele que chega no mundo espiritual é perceber lá o muito que deixou fazer aqui e aqueles que muito amaram distante dele vibratoriamente falando aquele que muito ama hoje é porque muito foi amado causa e efeito e não valorizou o amor aquele que muito teve no passado hoje quer ter de novo de todo jeito todo custo o sem terra por exemplo tiveram muita terra segundo André Luiz e hoje querem ter terra de novo quando ele diz que aqueles que tiveram muitas terras e hoje vêm desprovidos dela querem ter terra novamente então a gente lembra do sem terras causa e efeito então o que é que hoje nos escapa e nos sobra pode ser que também ali a gente encontre partículas da nossa personalidade que a gente possa dali tomar como um estupim ou um trampolim para se descobrir e crescer que Jesus pelas horas que são inspire a cada um de vocês suas famílias a minha as famílias que se encontram nesse instante nas incertezas do Porrovi afetadas por esta situação calamitosa nos bairros lá da Cambona do Pinheiro lá do Bebedouro juntamente também com aqueles que estão no Mutangi como saíram as notícias nossas vibrações são esperança para todos em Jesus e quanto a nós rendemos graças pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com todos vocês encarnados e desencarnados nessa casa que honramos em nome também do Senhor Ides Porangaba e dedicamos os nossos mais sinceros votos de muita paz luz e amor para todos muito obrigado então Wallace nós abrimos os nossos corações para agradecer muito 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 boa sua exposição volte dez mil vezes mais antes da prece final nós temos alguns convites aqui e aí eu vou ler para vocês tem um seminário dia 18 de maio aqui nesse centro o custo são só apenas dois quilos de alimento não perecível o seminário é sobre bastidores da obsessão as raízes do suicídio e as facilitadoras são Denise Lino da Paraíba e Suênia Freire também da Paraíba e no dia 30 desse mês às 19 horas vai ser celebrado o aniversário da Rádio Brasil Espírita vai estar completando oito anos e a celebração vai ser lá no Complexo Cultural do Teatro Deodoro bem do ladinho do Teatro Deodoro e o evento é gratuito e aí Márcio quer a nossa presença o que é mais sim agora é sobre o DEP Verinha eu quero convidar você para falar sobre o DEP pode ser? nossa é coletivo boa noite o DEP que Verinha Minha Chará acaba de fazer referência é um curso de doutrina espírita para principiantes na verdade a gente chama curso talvez por falta de outro nome melhor mas são dez encontros abertos para pessoas que tem interesse que são simpatizantes da doutrina espírita não precisando absolutamente ser espírita estamos abertos a todos os outros que queiram vir das demais igrejas que tenham curiosidade que tenham desejo de conhecer ele é constituído de dez encontros semanais e cada encontro aborda um tópico e nós que fazemos a casa cada um é responsável por provocar a discussão a troca de conhecimento daquele tópico então começando sobre Deus o primeiro tópico olha que interessante Deus e aí a gente passeia por outros temas interessantíssimos como a reencarnação como a pluralidade dos mundos habitados como a interferência dos espíritos no mundo da matéria e assim por diante então nós estamos com as inscrições abertas é gratuito será uma turma apenas agora nesse primeiro semestre à noite nas quintas-feiras começando às 19h30 até às 21h então é procurar a livraria deixar o seu nome os seus dados que a gente faz um contato porque nós estamos assim ainda fechando o cronograma pra a ideia é que ele vai nós gostaríamos de iniciar agora em abril mas como a gente ainda quer mais tempo pra levar a divulgação às outras casas espíritas então nós vamos prorrogar o início dos encontros pro mês de maio então por favor não deixe de divulgar pra gente com seus conhecidos com os familiares que tem o interesse de conhecer a doutrina os que gostarem com certeza continuarão estudando eu acho que isso vai acontecer com a maioria obrigada verinha então o DEP foi apresentado e nós esperamos mais presenças é a prece final vai pra o seu porangaba e antes dele fazer a prece eu quero mais uma vez agradecer viu Alice muito boa sua exposição vamos então acompanhar a prece final com nosso querido porangaba gostei da retificação primeiro o senhor porangaba agora o querido querido irmão obrigado pensemos em Jesus desliguemos desliguemos deste momento que vivemos desta fase de vida desta época transportemos ao passado distante e deixemos a nossa atenção voltada para ele o mestre amado e vamos ouvir no íntimo da alma um ponto essencial do seu evangelho eu sou o caminho a verdade e a vida amado mestre Jesus quantos caminhos percorridos quanta dor quanta desilusão quantas verdades abraçadas quanto desenquanto quanta amargura eu sou a vida quanto e quanto apego aos bens transitórios para afinal compreendermos que a verdadeira vida é a vida espiritual vida que tu expressastes no evangelho e na tua própria caminhada entre nós para afinal erguido pela nossa ignorância mais uma vez renovação ao bem amando eu sou o caminho a verdade e a vida percebemos só agora o caminho só agora entendemos a verdade só agora eu sou o caminho a verdade só agora nos situamos na verdadeira vida que compreendemos em sua essencialidade que é espiritual graças que rendemos Jesus muitas graças e com este conhecimento com esta amplitude que nos proporciona para a percepção do sentido da vida agora senhor lutaremos por renovar nos lutaremos por reajustar nosso pensamento nossa palavra nossa ação ao ideal evangélico resumido numa só palavra amor amai amai para a